Obrigado, então, todos que estão muito bem acolhidos e bem-vindos para esta bonita festa desse dia e nossa comunidade. Por ser caros, nós vamos ouvir as emoções e o comentário inicial para poder nos dar início a nossa celebração energística nessa presa do Rio de Janeiro. Um barco seja o nosso Tecnológico Jesus Cristo. Um barco seja o nosso Tecnológico Jesus Cristo. Celebramos o segundo Domingo da Paz, Domingo da Janina Misericórdia, intenções da Missa, sétimo dia de ouvir de Barlósia Júlio em ação de graça pelo mensal de Ana Luísa. Nesse tempo pascal, tornemos alegres e felizes pela ressurreição de Cristo, que fundamenta a nossa fé e nossa vida inteira. Em Cristo ressuscitar, podemos beber da misericórdia divina e fortalecer nossa vida no amor que nos conduz e em sua paz. Jesus acolheu a tua fé e nos guarde em seu coração divino e misericórdia. Com alegria ser a Deus. Amém. 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 misericórdia, quero abençoar a todos vocês que vêm das nossas comunidades, de outros lugares, de outras paróquias, ensinuem a nós nesta celebração festiva de hoje. Mais uma vez, quero comentar quem está lá fora, está no sol, está chegando, aqui na frente também os lugares, aqui na lateral da igreja. Então, podem entrar aqui na igreja, a gente está aqui adentro, a gente se concentra melhor. E vai se mantendo deste santo mistério. Quem está chegando, pode entrar na igreja, pode se colocar mais aqui à frente, porque tem muito espaço. Com alegria, se devemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém! Que a graça e a Deus, que a graça e o amor do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, hoje em dia, nós celebramos a misericórdia da vida. O Senhor vem ao nosso corpo e requer de nós uma experiência de comunhão. Para que possamos verdadeiramente experimentar a sua misericórdia em nossa vida, reconheçamos imprindemente. Somos pecadores. Reconhecemos nossas limitações e fragilidades. E doaremos o perdão à misericórdia do Senhor. Senhor, que te deixaste de ser o teu sangue vem à paz aqui estou perdoa-me a sua vida. Quem é eleição? Quem é eleição? Quem é eleição? Oh! 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 O Cristo é levado a luz É da minha dor do pecado Aqui é só me torno a mim Cristo é levado a luz Cristo é levado a luz Cristo é levado a luz Senhor da morte, Senhor Verdadeiro, Filho de Deus Aqui é só me torno a mim Aqui é eleição Aqui é eleição Aqui é eleição Amém 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 E a cantemos o suído de glória. Glória, glória, glória a Deus, a saúde traz glória, 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 glória a Deus. Gória, glória, 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 glória a Deus. Salvio, glória, 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 glória a Deus. Salvio, glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, salvio e glória a Deus. Nosltigence entimos, salve Arcoto, I Tatiana. Aneza, glória! 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 Glória é Deus! Azaúra! Glória! 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 Glória a Deus! Que aos homens toda a paz, sua paz! Senhor Jesus Cristo, Vivo com o Cristo em todo mundo, Senhor Deus, o poder e o desejo, Vivo de Deus Pai, Sente a pecado do mundo, Sente a pecado do mundo, Sente a pecado do mundo, Glória! 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 Glória a Deus! Nas alturas! Glória! 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 E o salvo da glória de Deus Pai, Deus Pai, Amém, 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 Amém. Amém, 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 Amém. Amém, Amém, Amém. 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 Amém.